Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Anitta revela tratamento de beleza utilizando sangue. Entenda. Especialistas falam sobre o procedimento e deixam alerta, realização do tratamento é totalmente proibida no Brasil. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Descubra o inusitado tratamento de beleza de Anitta que está causando pânico nas redes sociais. A cantora adora compartilhar detalhes de sua vida com os fãs, e agora revelou um segredo surpreendente para cuidar da pele. Prepare-se para se surpreender, ela utiliza um creme manipulado que contém o plasma de seu próprio sangue. No entanto, o G-Show investigou e descobriu que esse procedimento não é autorizado no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina. Especialistas da área dermatológica foram enfáticos ao afirmar que não existem evidências dos resultados desse tratamento. A dermatologista Fabiane Brenner, integrante da Diretoria da Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, reforça que a prática não é recomendada. Mas como exatamente funciona esse procedimento? Apesar de não ser permitido no Brasil, a dermatologista Natália Venturelli explica que no exterior é utilizado o plasma rico em plaquetas, PRP, que é rico em fatores de crescimento fibrinogênio e plaquetas. Isso traz benefícios na cicatrização de feridas e supostamente melhora a textura, o brilho e o vício da pele, além de ser avaliado como tratamento para calvície e rejuvenescimento facial. É importante destacar que existem riscos associados a esse procedimento, uma vez que ainda não foram identificadas formas estáveis de usar o plasma. Além disso, a estabilidade do produto é uma preocupação, já que estudos indicam que o plasma dura apenas alguns minutos ou, quando armazenado em temperaturas baixas, alguns estudos indicam que pode durar mais tempo. Diante da falta de comprovação científica da eficácia do plasma nos tratamentos, a médica indica opções seguras e reconhecidas, como microagulhamento, laser e bioestimuladores, que aumentam a produção de colágeno. Esses tratamentos são eficazes, seguros e aprovados pelo Conselho Federal de Medicina no país. E na sua opinião? O que acha desses tratamentos inusitados? Você também faria? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal Acredite Nessa História. Continuaremos trazendo histórias interessantes e informações exclusivas sobre personalidades do mundo do entretenimento e do esporte. Não perca nossos próximos vídeos e junte-se a nós nesta jornada emocionante de descobertas sobre seus ídolos. Obrigado por assistir. Acredite Nessa História Acredite Nessa História Acredite Nessa História